Oi galera, somos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza? Já escreve aí, deixa aquele like, lógico né? A meta de like galera, pra esse vídeo aqui é de 1500, todos os vídeos vocês estão conseguindo chegar perto dessa meta ou até ultrapassar essa meta. Então vamos ver se vocês vão conseguir ultrapassar essa meta de 1500, e claro, se inscreve aí, pois mano, essa semana a gente vai conseguir aí pegar 200 mil inscritos. Agora imagina só, 200 mil inscritos, a família aqui não para de crescer mano, cada vez mais e mais crescendo, e vamos rumo a logar 1 milhão véi, vamos rumo a 1 milhão, 200 mil, depois 250, depois 300, e assim vai até 1 milhão né? Quem sabe ano que vem a gente pega 1 milhão de inscritos, quem sabe? A família sempre crescendo aqui né galera? E eu vou tá fazendo o que? Vou gravar 5 minutos desse jogo aqui né? Já tá contando já os minutos, então é bom não me apressar. Eu vou tá gravando 5 minutos desse jogo, e vou tá gravando 5 minutos do Geo Break né? Lá no Roblox. Esse aqui galera é o Prison Break, que é do Brick Planet né? Então vamos lá, ok? Vou estar jogando aqui, vou fazer um versus aqui né? Um contra o outro, e vou dar minha opinião aqui de diferença entre um e o outro. Mas é claro galera, que como no Roblox tem mais ferramentas, e os criadores são bem mais profissionais, é claro que lá vai tá bem mais top. Você pode ver que aqui a prisão ela não fecha, você já aparece na prisão, ela já é aberta, entendeu? A prisão já é aberta, tem até o avatar aqui do dono ó, esse Ghost Abstract, sei lá como é que é o nome. Vamos lá então. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Deixa eu subir aqui, opa, meu Deus. Olha lá, o engraçado é que ele pula galera, ele cai de vez ó. Um rinho é esse, que é mais duro pra mexer no boneco ó, mexer pra um lado e pro outro, tá vendo ó? É um pouquinho mais duro, mas vamos fugir dessa prisão aqui. Vamos fugir dessa prisão. Vamos por aqui. Pera aí, pra onde eu estou indo? Ah, quadrinho de futebol, mas tá indo bem esse jogo galera. Tá indo bem, porque antes não tinha jogos né, no Brick Plant, olha lá, vamos lá. Não tinha jogos, agora tem, eita, caí. E é bem mais fácil fugir né, do que lá no Geo Break. Nossa mano, esqueci de pular ali ó. Não posso cometer um erro desse não. Vamos lá. Pronto, consegui. Olha aqui galera, o banco. Ah rapaz, então é aqui que fica o banco. E tem como a gente roubar o banco? Vamos ver. Agora que eu sabia, se tem como roubar o banco. E como você pode ver galera, vocês também podem comentar aí o que é melhor. Claro que vai ser o Geo Break né, mas eu quero fazer uma comparação aí, entendeu? Quero estar jogando pra gente poder estar vendo. Nossa, o banco é igual ao Geo Break também né galera? Olha isso aí. Olha isso aqui. É igual ao Geo Break ó. Tá vendo aqui? É igual mano, por dentro ó. A porta do Geo Break fica ali. Aqui tem tipo os vidrinhos né ó. A porta do Geo Break fica aqui ó. E tem até o negócio igual. Então por isso que eu tô fazendo versus aqui galera. E a cópia é claro, nunca vai ser tão boa. E aqui é aquele lugar que você vai lá pro lado né, que tem uma portinha lá do lado pra você sair. E aqui embaixo tem uma escada, aqui no Geo Break. Vamos ver, depois tem que virar. Vamos ver. Vai ter que virar. Vamos ver se vai ter laser também. Ah, não acredito galera. Olha lá. Vai ter laser e o cofre lá. Eu sabia mano, que era tipo bem uma cópia mesmo. Vai se matar não meu filho. Esse laser mata? Minha vida... Ou eu não bati no laser ou minha vida nem esvaziou. Vamos ver aqui no banco se tem como pegar dinheiro. Não tem como pegar dinheiro? Não tem como pegar dinheiro? Ah, rapaz. Olha, meu Deus do céu. As barras de ouro aqui, isso é amarelo ou verde? Tá vendo galera? A cor, sei lá mano, ó. Às vezes fica meio amarelo. Às vezes fica meio kiwi né, aquelas corzinhas do kiwi. Amarelo, kiwi. Nossa, barulho aí. Tá muito barulhendo. Deixa eu baixar um pouco aqui no som, senão vai atrapalhar. O boneco carregando aqui parece que tá fazendo uma construção. Tá batendo martelo nas paredes. Fazendo uma construção. Galera, eu vou tá querendo também gravar uns jogos diferenciados aí sem ser o Roblox mano. Eu sei que vocês gostam muito de Roblox. E eu também gosto. Eu vou tá continuando gravando Roblox todos os dias. Só que eu coloco dois vídeos por dia. Eu queria tá colocando três vídeos por dia. E pra isso eu tenho que gravar um jogo diferenciado. E eu quero ver se eu acho um jogo engraçado galera. Pra tá gravando aí, deixando vocês bem animado, beleza? Porque, mano, eu quero tá deixando o canal bem ativo aí. Quero deixar vocês com vídeos sempre aí pra tá assistindo. Então se vocês não gostarem de um vídeo do Roblox, você pode assistir um vídeo de outro jogo, entendeu? Se você não quiser assistir de outro jogo, você pode jogar de Roblox. Eu quero deixar vocês galera, com muitas coisas pra escolher o que vocês querem fazer, entendeu? Eu quero deixar vocês com muita opção de vídeo aí pra assistir. Beleza? Não quero colocar um vídeo a cada três dias não. Por isso que eu sempre tendo galera, nunca faltar, mano. Nunca faltar com os vídeos. Tem vez que atrasa, o vídeo que eu quero passar às cinco horas, deixa eu sair aí às sete horas da noite. Mas sempre vai ter vídeo, beleza? É, já joguei cinco minutos aqui desse jogo. Cinco minutos e pouquinho, né? Pra compensar o tempo aí que eu comecei falando. E vocês viram aqui, né galera? É uma pequena cópia do jailbreak aqui nesse banco aqui. Eu entrei aqui igualzinho, mesmo formato assim, né? Mesmo, vamos dizer assim, ele tentou imitar, só que as ferramentas não são iguais. Por isso que não ficou igual, né? Porque, como eu falei pra vocês, as ferramentas do Roblox são bem melhores, bem mais atualizadas. O Roblox é uma grande empresa, né? Cheio de pessoas trabalhando. Então, mano, tá bem à frente. Bem à frente mesmo. Esse jogo aqui, o brick plant, vamos dizer assim, começou agora, entendeu? Então é isso aí, galera. Vou estar trocando aqui. Vou ir lá pro jailbreak, jogar um pouco do jailbreak. Que, mano, a comparação é totalmente diferente. Vocês sabem disso, né, mano? É totalmente diferente. Eu só queria estar fazendo um vídeo diferente aqui pra vocês, né? Porque muitos de vocês têm a curiosidade de saber como que seria, entendeu? Uma imitação, um copy assim, né? Do jailbreak fora, entendeu? Em outro jogo. Que é esse daqui. Esse jogo aqui, ele gosta de copiar o Roblox, entendeu? A maioria das coisas dele é tudo parecido com o Roblox. O boneco, você pode ver. Tá vendo? Ele se baseia, né? Tipo que bem uma copy. Ele se baseia no Roblox. Ele faz as coisas parecidas com o Roblox. Então, vamos lá, galera. E eu vou estar trocando aí de jogo, beleza? Como vocês podem ver aqui, galera, já estou, né? No jailbreak Roblox. E vocês podem notar a diferença, né, mano? A diferença é muito grande. É claro que esse jogo aqui é bem melhor, né? É claro que o jailbreak vença aí, né? Mas vocês podem fazer uma votação aí, galera. Faz uma votação aí. Comenta aí qual que você achou melhor, né? Vai que tem algum de vocês que não gostam do jailbreak, mas gostou daquele joguinho lá. Mas eu acho que quase todos vocês aí vão falar que jailbreak é melhor, né? Pra você ver, ó. Olha o jeito da cela. E a cela, ela fecha, mano. Tem como se fazer um monte de coisa aqui dentro, entendeu? Tem bastante coisa pra gente estar fazendo aqui. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Tá bom? Vamos lá fora. É, galera. E meu voto vai pro jailbreak aí. Não tem jeito, mano. Não tem nem comparação, né? Porque assim, galera. Sempre que um jogo ele tenta se basear em outro... É muito difícil ele ficar melhor do que quem criou. Entendeu? Tipo, os caras criam esse jogo aqui. Não tem como aquele jogo ficar que nem esse, não, mano. E o jailbreak também ele é bastante realista, assim. Entendeu? O outro lá você viu que é tipo... É pra esse jogo de massinha, né? Aquele lá. Esse aqui não. É tipo, é muito realista, ó. Nossa, muito bacana. Muito bacana. Por isso que o Roblox, galera, pegou bastante sucesso aí também, né? Que começou a bombar demais aí. Porque eles começam a cada dia que se passa a melhorar mais ainda. Vamos lá. Olha só. Esse aqui não tem nem comparação, mano. E pra fugir aqui não é tão fácil que nem lá, né? Lá nada funciona. Lá não tem, tipo, a grade... Não tem coisa assim pra funcionar, né? Pra poder fugir. Aqui já tem, né, ó. Algumas coisas pra dificultar um pouco. Que aí vai chegar o policial ali. Fica vendo. Vai, 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 vai. A menina quer entrar. Eu quero correr. A menina quer entrar. Nossa, policial. Policial. Tem um policial ali, galera. Vem. Nossa, o carinha é criminoso. Você viu ali, galera, o criminoso? Olha só essa aqui, mano. Ó, pista. Muita realidade, né, cara? Tipo, é bem feito, né? Muita diferença daquele joguinho lá. E vamos lá pra cidade, né, galera? Pra gente tá vendo algumas coisinhas lá também. Porque tem gente até aqui que não conhece o jailbreak, né? Vai que tem pessoas que vão pesquisar aí no YouTube. Vão pesquisar. Brick Planet. Aí aparece lá o meu vídeo. Aí tem gente que vai, não, joga jailbreak. Então vai conhecer o jailbreak aí. Claro, né? Vai preferir o jailbreak. E é que eu não mostrei as funções, né? Que dá pra fazer aqui. Polícia e ladrão, tudo mais. Lá não. Lá é só você escapar da prisão que é simples e fácil. Não tem muita coisa pra você fazer lá. Por isso que, galera, não tem ninguém jogando o jogo, entendeu? Eu entrei e tinha só uma pessoa. Oxi. Que bug é esse, mano? O banco, ele tá fechado, mas ele tá com a porta aberta. Que bug, hein? Olha lá. A porta ficou aberta, galera. Eu acho que bem na hora que fechar, o carinha saiu e a porta bugou e ficou aberta. Ó. Fica aqui dentro. Seu mais aproximado de lá, ó. Olha lá. Já acaba sendo quicado já. Pra fora, né? Já sou retirado pra fora. Câncer daquele carrinho ali. Câncer do carrinho de policial. Vamos pegar aqui nossa Lamborghini. Mano, o jogo lá nem sonha em ter carro, velho. Vai ter garagem aqui do lado. Eu não sei o que eu tô falando, mano. A maioria de vocês que estão jogando aí conhecem, né? Ah, se vocês quiserem estar mandando um cofre aqui pra mim, eu agradeço, beleza? A maioria de vocês... Mano, geralmente tá assistindo aí nesse exato momento. Eu acredito que já conhece o jailbreak, então nem preciso estar falando, né? Tô falando aqui como se eu estivesse ensinando. Não, mas só pra mostrar, né? Vai que chegou uma pessoa aí que não conhece o jailbreak, então... Já estou apresentando aqui, né? Então vamos lá. Falei que ia jogar 5 minutos cada um, mas galera... O outro eu joguei 6 minutos e pouco. Mas como... Porque vocês não conheciam o outro jogo, né? Mas esse jogo aqui vocês já conhecem, né? O jailbreak. Então eu tô jogando bem pouquinho. Bem pouco. E aí... Ixi, vai. Nossa, velho. Capotei. Capotei o carro. Vamos lá. E é só isso aí mesmo, galera. Só 4 minutos aí mostrando pra vocês aí. Pra quem ainda não conhece, claro, né? Mas vocês viram como é que é e eu acredito aí que a votação quem vai vencer mais é o jailbreak, né? Não sei por que eu fiz os dois versos um ao outro, mas pra fazer um vídeo diferenciado eu acredito que vocês gostaram aí, né? É um vídeo de curiosidade aí, né? Mostrando uma coisa que vocês nem sabiam sobre o Brickprint lá. Muitos de vocês já viram um vídeo falando que ele era a Copa do Roblox. Mas mostrando aqui que tinha um jogo que era meio baseado no jailbreak, vocês não sabiam dessa. Eu acredito que muitos de vocês, 80%, não sabia. Então é isso aí, galera. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto. Vamos rumo aos 200 mil inscritos. E falou!